Dias da Semana em Inglês Days of the Week em Inglês Sunday Domingo Monday Segunda-feira Tuesday Terça-feira Wednesday Quarta-feira Thursday Quinta-feira Friday Sexta-feira Saturday Sábado Again Outra vez Sunday Domingo Monday Segunda-feira Tuesday Terça-feira Wednesday Quarta-feira Thursday Quinta-feira Friday Friday Sexta-feira Sexta-feira Sábado 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 Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday Sábado 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 Monday Again, outra vez. Dias da semana em inglês. Dias da semana em inglês. Subscreva-se.